É que vai chegando ao final, felizmente, mais uma daquelas polêmicas totalmente desnecessárias nestes tempos de pandemia. O Ministério da Saúde deverá se manifestar ainda nesta quarta-feira sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. O governo federal acabou dando com a cara na porta sobre a tal consulta pública para sondar a opinião dos brasileiros sobre a exigência aos pais de apresentar uma receita médica para vacinar os filhos. Quase 100 mil pessoas foram ouvidas e a maioria foi contra a necessidade de um médico ter que prescrever a vacina para as crianças. Na verdade, este foi apenas mais um absurdo, entre tantos outros que já ocorreram em relação à Covid-19. É que a imunização da faixa etária de 5 a 11 anos já estava autorizada pelos técnicos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde 16 de dezembro. O Ministério da Saúde comunicou que as doses pediátricas da Pfizer chegam ao Brasil ainda na segunda quinzena deste mês, mas não anunciou qual será o cronograma da aplicação. As entidades médicas definiram como sendo uma idiotice a consulta pública. Por outro lado, o Ministro da Saúde chegou a declarar que a pressa é inimiga da perfeição e preferiu bater de frente com os técnicos da Anvisa. De novo, o filme se repete com os iluminados virando as costas para a ciência.